Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo já estava alguns dias para fazer para tentar ajudar a entender como é que funciona o hospício chamado Brasil mas ontem ocorreu um incidente com o Bolsonaro eu não vou falar muito sobre o atentado ao Bolsonaro vou falar pouca coisa, quase tudo já foi dito pela mídia, pelos youtubers em geral 11 em cada 10 canais de youtubers que eu sigo falaram sobre o Bolsonaro tem muito pouca coisa para acrescentar queria dizer só algumas coisinhas muito básicas primeiro, já haviam ameaças segundo, você vê aquela turminha que posta no facebook que o Bolsonaro é o candidato do ódio, do discurso de ódio do discurso violento e o cacete a quatro e aí você vê essa mesma turminha, só o da paz, com a camisa, só o da paz mais amor, por favor, e tudo mais e comentando nas redes sociais ah, mas devia ter morrido, não morreu ah, será que a faca sobreviveu? ah, devia ter acertado direito ou seja, assim, mais amor, mais paz, mais não sei o que mas a gente quer a morte de quem a gente não gosta, né? é aquele amor seletivo é amor pelos nossos e o ódio pelos demais é como sempre, né? a esquerda é sempre assim, né? morre alguém deles como morreu Marielle nossa, um carnaval um ano falando sobre isso dez anos falando sobre isso todos os perfis de rede social tem que ter lá a cara da mulher lá Marielle presente Marielle presente Marielle presente morreu uma pessoa deles é um, assim é o apocalipse é 65 milhões de brasileiros que morrem todos os dias foda-se não deixa morrer não vale nada agora o importante é se morrer alguém da esquerda morrer alguém da esquerda tem que parar o mundo o mundo tem que parar e fazer um minuto de silêncio porque morreu alguém da esquerda enfim esse eu já falei sobre em outro vídeo não vou falar novamente é um detalhe o carinha que esfaqueou o Bolsonaro servente de pedreiro desempregado mora numa pensão na primeira audiência na delegacia prestando depoimento tem quatro quatro advogados meu Deus e aí vocês querem que as pessoas querem a imprensa quer vender pras pessoas que foi um ato isolado assim o cara não tava amando de ninguém e assim ele acordou num dia assim deixa eu ver deixa eu ver o que eu vou fazer hoje ah vou dar uma facada no Bolsonaro não tenho nada melhor pra fazer não tenho nada na televisão pra assistir o dia tá mais ou menos não tem pouco sol não dá pra pegar uma piscina então eu vou dar uma facada naquele cara foi exatamente assim que aconteceu só trouxa pra acreditar nisso filiado filiado ou ex-filiado do PSOL na rede social acharam a rede social dele no facebook cheio de mensagens Lula livre Lula livre Lula livre precisa falar muita coisa mas eu não vou falar sobre Bolsonaro nesse vídeo esse vídeo dá pra falar sobre esses esse vai e vem de Lula e Lula tá candidato não, agora não tá mais agora pode agora não pode mais não, porque vem carta da ONU então agora pode aí vai pro Supremo Supremo Tribunal Eleitoral ah não, não pode ah não pode mas um dos um dos ministros o Fachin disse que se veio carta da ONU então pode então tem que deixar ah não, então não pode então perdeu por 6 a 1 7 a 1 sei lá que diabo foi então vamos pro Supremo de novo impressionante assim, a gente fica vendo isso aí as pessoas olham e falam não acreditam mas parece uma piada é uma piada parece piada mesmo porque assim mas por que que isso acontece? se você for raciocinar de maneira lógica evidentemente que é uma piada e qual outro caso na história do Brasil você já você já leu ou já ouviu ou já ficou sabendo de algum bandido condenado em segunda instância que quisesse participar de uma eleição você conhece algum outro caso do na história do Brasil? não existe, né? porque a situação é tão obviamente idiota obviamente obviamente óbvia que um cara que um cara que tá condenado não pode ser candidato porque evidentemente que ele não pode sair da ele não pode nem sair da cadeia pra receber a faixa presidencial caso fosse eleito então imagina a loucura imagina a loucura se a justiça permitisse que um candidato condenado preso fosse candidato aí ele ganha as eleições aí o que você faz? você transfere o palácio do palácio pra dentro da delegacia pra dentro da cadeia ou você libera? não, agora tem que ser liberado porque ele ele foi eleito presidente ele não pode mais continuar preso assim tem coisas que só no Brasil acontece extremos extremos como esse só acontecem no Brasil agora por que que acontece isso no Brasil? por que que nenhum outro você nunca ouviu falar de nenhum outro caso como esse na história do Brasil? e você não vê ninguém da mídia pelo menos da grande mídia dizer que isso é uma loucura uma insanidade não as pessoas discutem como se fosse a coisa mais normal do mundo assim é como se você estivesse discutindo quem que é melhor Corinthians, Palmeiras São Paulo, Santos quem que é melhor é como se fosse uma coisa assim uma discussão normal tem uns que preferem pra cá outros que preferem como se fosse um assunto absolutamente normal por que que isso acontece? já falei várias vezes já fiz várias vezes essa pergunta porque realmente não há uma uma lógica nisso mas como eu já disse em vários vídeos e eu preciso repetir porque isso está acontecendo no Brasil de hoje nós temos uma imprensa que é inteira e completamente de esquerda e o Lula é o símbolo máximo da esquerda sempre foi o símbolo máximo da esquerda nos últimos 20 anos portanto ele passa a ser um ídolo da esquerda e eu já disse várias vezes que o discurso da esquerda não é um discurso honesto o discurso da esquerda é um discurso de guerra é um discurso que o único objetivo é ganhar eles não procuram a verdade eles procuram ganhar eles procuram o poder então você repare Eduardo Cunha foi preso você viu algum petista alguém de esquerda falar que ele foi que ele é preso político que foi injustiça nada você viu alguém da mídia falar que ele está preso injustamente que ele vai ser candidato a alguma coisa nada Maluf foi preso você viu algum petista reclamar protestar nada Garotinho foi preso foi solto foi preso foi solto agora está solto não sei quando vai ser preso de novo você viu alguém da esquerda reclamar nada quantos mais Palotti 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 foi preso quando ele foi preso também os petistas diziam também não é injusto ele é inocente ele é inocente aí ele fez delação premiada e na delação premiada evidentemente ele delatou o Lula que era o chefe do esquema e vários outros comparsas a partir daí qual foi o discurso da esquerda? não ele é bandido não você não pode fazer a delação premiada pode aceitar a delação premiada de um bandido ele está falando isso só para se livrar de lá ele é um bandido ou seja está mais do que óbvio este caso do Palotti é mais do que óbvio enquanto ele era petista e não abriu a boca os petistas consideravam a prisão dele injusta ele era um injustiçado coitado ele era um inocente que estava preso a partir do momento que ele resolveu fazer a delação premiada e entregou o Lula virou inimigo então inimigo assim o pensamento da esquerda é o seguinte foi condenado foi preso foi julgado condenado e preso é nosso amigo é da nossa turma não então tá certo a justiça é perfeita maravilhosa o cara é bandido filha da puta tem que ser excluído da sociedade o cara foi julgado condenado preso é da nossa turma não não prisão injusta prisão política ele é inocente temos que libertar tem Lula livre Dirceu livre todos livres não pode prender é nosso não pode é assim funciona então é assim eles não se baseiam por moral eles não se baseiam por ética não se baseiam por justiça não se baseiam por verdade não se baseiam por nenhum dos valores que a sociedade ocidental valoriza eles não tem absolutamente nenhum desses valores os valores que eles tem é o seguinte é a favor da gente ótimo seja o que for se é prisão se é liberação não importa é a favor da gente a gente apoia é contra a gente a gente não a gente condena é assim o pensamento funciona assim não tem certo é errado quem raciocina da maneira isso aqui é certo isso aqui é errado somos nós pessoas comuns pessoas que raciocinam de uma maneira normal pessoas que não são psicopatas das pessoas que realmente tem valores morais e que sabem que um bandido é um bandido não importa de que partida ele for de que corrente ele for um bandido é um bandido e pronto simples assim seja do lado que for seja quem for bandido é bandido acabou não tem ninguém passa ninguém decente ninguém de bem passa a mão na cabeça de bandido bandido é bandido então fica muito fácil você entender esse 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 desespero da imprensa de querer colocar o Lula como uma opção colocar o Lula como tal talvez de repente estamos em uma disputa que de repente pode ser que ele possa porque não tal fora o a militância de boa parte dos jornalistas aberta aberta e descaradamente Lula livre Lula livre Lula livre não quer saber não foda-se a justiça a gente quer o Lula livre a justiça que vai tomar no cu foda-se se ela condenou a gente quer o Lula livre o que a gente quer é o que tem que acontecer então é isso isso não acontece só na política partidária vou contar um caso muito interessante acho que um ano e meio dois anos atrás eu estava assistindo um vídeo do PCO vocês conhecem o PCO? PCO é partido da causa operária é um daqueles partidos nanicos de esquerda uma das dissidências do PT uma daquelas dissidências radicais que saiu do PT porque achava que o PT não era comunista o suficiente então eles tem uma ele tem um canal no YouTube é chamado TV da TCO TV da causa operária acho que é isso mas se você jogar PCO no YouTube você acha eles fazem umas reuniões assim que fica o Rui Pimenta é o presidente do partido fica ele lá sentado com um belíssimo Macbook Pro porque é aquela velha história o cara é comunismo no cu do povo não pra ele capitalismo pra ele e comunismo no rabo do povo como todos os grandes dirigentes comunistas da história Mao Fidel Chaves Stalin Lenin assim capitalismo pra nós e comunismo no rabo do povo então tá ele lá todo bonitão relógio importado belo Macbook Pro e tal pregando contra o capitalismo enfim ele faz uns vídeos assim de três horas duas horas e pouco de vez em quando eu assisto porque eu quero saber o que esse povo tá falando pra poder comentar né se você não não lê não ouvir o discurso desse povo você não sabe o que eles estão falando então pra você entender o pensamento deles você tem que ouvir o que eles estão falando ele estava ele estava falando nesse dia sobre o movimento negro sobre o movimento negro e tal e surgiu a pauta do Fernando Holliday Fernando Holliday é um rapaz negro do do DEM do Democratas que foi eleito vereador aqui em São Paulo e obviamente ele é do partido do Democratas ele é ele é um liberal não é um cara de esquerda esse Rui Pimenta chegou a dizer do discurso dele que ele estava fazendo ali esse cara tinha que apanhar esse cara tinha que ser afastado por que? porque ele é um negro que não é de esquerda e a pauta a pauta as pautas por exemplo de de raça de de movimentos negros tem que estar na mão da esquerda veja repare isso assim movimento organizado dos negros tem que ser vinculado à esquerda se você pega um negro que não está alinhado com a esquerda ele é atacado ele é ofendido aqui em São Paulo nós tivemos uma eleição para prefeito que foi entre o Pita e a Erundina a Erundina chegou a chamar o Pita o Pita é um negro branco um negro safado veja o que eu vou dizer está gravado ela falou isso no horário eleitoral num debate ela falou está gravado você acha no youtube a Erundina falou o Pita é um negro safado é um negro branco o que ela quis dizer quando o Pita era um negro para quem não conheceu o Pita já morreu o Pita era um prefeito foi eleito nessa eleição e era um prefeito negro primeiro prefeito negro de São Paulo o que ela quis dizer quando ela disse que o Pita é um é um é um negro branco um negro safado ela quis dizer exatamente isso o Pita é um negro que não é do movimento de esquerda não faz parte da militância de esquerda é um cara que se fez na iniciativa privada era economista trabalhou em muitas empresas privadas foi executivo de várias empresas e tudo mais ou seja é um cara que era um negro que não seguia a doutrina da esquerda e por conta disso foi chamado de negro safado e negro branco olha o pensamento da esquerda como é que funciona funciona assim funciona exatamente assim eles capturam essas bandeiras ideológicas e eles são eles a bandeira ideológica é deles então a esquerda captura o movimento negro o movimento negro somos nós aquela meia doze que representa os partidos de esquerda são os caras os únicos que podem falar para a causa negra os negros que discordam são negros safados negros brancos são negros que não assim não são negros são uns merda qualquer uns caras que não valem nada não tem valor pode jogar dá um chute na bunda não vale nada os negros que tem valor são os negros os nossos negros os negros nossa os negros da esquerda está gravado isso tudo foi dito o cara do PCO disse isso sobre o Holiday e a Erundina falou isso sobre o Pita ano passado agora eu estava vendo em uma rede social um perfil vamos eleger mulheres só mulheres na política só mulheres na política aí você vai ver na relação de políticas da relação de candidatas mulheres da política que elas querem eleger não tem nenhuma de direita você não acha Janaína Pascoal não é de direita mas ela está alinhada com partidos de direita você não acha Joyce você não acha Letícia Catel você não acha Campagnolo você não acha nenhuma mulher que não seja comunista que não seja de esquerda então assim o perfil se fosse honesto ele diria o seguinte olha não é que vamos eleger mais mulheres na política vamos eleger mais mulheres de esquerda na política porque você vai ver as postagens são todas de esquerda é aquela velha história eles capturam o movimento feminista para a esquerda o movimento feminista é deles se tem uma mulher que não defende a pauta feminista a pauta da esquerda eles xingam não vale nada ou seja não faz parte é uma mulher que se dane não faz parte do grupo que eles defendem é por isso que quando vão é engraçado isso quando tem pauta nas televisões nos programas de televisão vamos falar sobre feminismo quem que são convidados a presidente do movimento feminista disse aqui presidente do movimento feminista seja é só o grupinho organizado de esquerda por que que se vai falar sobre mulheres sobre feminismo por que que se não pega uma mulher comum e leva lá ela não representa as mulheres também não, é claro que não tem que ser mulher e esquerda se não vale ou seja eles financiam esses grupos de poder isso vale para feminismo vale para movimento gay vale para esse movimento negro vale para movimento indígena movimento quilombola tudo tudo eles tomam conta dessas pautas só quem tem voz são os militantes de esquerda que são os representantes desses caras e aqueles que pertencem a esse mesmo grupo mas que não fazem parte do grupo da viés político deles simplesmente está fora você tem por exemplo páginas no facebook de gays que apoiam o bolsonaro vários milhares milhões não sei quantos são você vai conversar aí você vai fazer uma pauta sobre o movimento gay quem que você chama os presidentes dos movimentos gays de esquerda são só eles que falam então se o cara é gay e não é de esquerda movimento gay quer que se foda esse cara assim só importa se ele for gay e de esquerda se ele for gay e não for de esquerda não importa ele pode ser discriminado pode acontecer o que quiser com ele ele não faz parte da causa então na verdade esses caras não defendem causa nenhuma eles recebem muito dinheiro e eles usam a defesa dessas causas dessas supostas minorias para inserir política ali para fazer a agenda da divisão que é do que o comunismo vive da divisão separar ricos e pobres brancos e negros mulheres e homens velhos e novos ou seja fazer o conflito na sociedade criar o caos na sociedade é para isso que serve então você pode reparar quando você vê qualquer qualquer entidade que represente somos representantes das mulheres somos representantes dos negros somos representantes dos gays verifica o discurso verifica o discurso são só os representantes dessas organizações que são alinhadas todas as de esquerda todas as financiadas pela esquerda que são levadas para o discurso do público para falar nas tvs nos rádios nas entrevistas nos jornais é só isso então é por isso que você fica nesse hospício chamado brasil onde você tem um cara que é condenado que assim se você for contar para uma pessoa normal não estou falando para um militante de esquerda militante de esquerda o cérebro já fritou não funciona mais estou falando para pessoas normais fala com uma pessoa da holanda da frança dos estados unidos do japão conta para ele essa história olha no brasil tem um cara condenado em segunda instância que ele quer ser presidente da república o que você acha disso o cara vai falar você está me zoando isso não existe pois é o brasil é um negócio que não ele não existe o brasil é uma coisa que só existe aqui o brasil é uma coisa que só existe aqui e quando eu converso com pessoas de fora do brasil que as vezes me perguntam eu tenho muitos contatos no exterior não só brasileiros pessoas que nasceram que são de outros países as vezes me perguntam mas o que é isso que está acontecendo no brasil porque as notícias veja bem a esquerda não é só brasileira a esquerda é um movimento mundial todo ano tem a reunião da internacional socialista todos os partidos comunistas socialistas se reúnem então é uma rede é uma rede um amigo meu falou esses dias que portugal a mesma imprensa que fala aqui que o lula pode participar das eleições em portugal é a mesma coisa então você pega um povo lá de fora e fala olha mas aqui estão dizendo a imprensa a tv está dizendo aqui que não querem deixar o lula participar que é uma injustiça aí você tem que explicar olha a questão é a seguinte o cara foi condenado na justiça comum por crime comum está preso condenado em segunda instância então obviamente que um preso condenado em segunda instância não pode ser candidato a porra nenhuma aí o cara fala é verdade eu pergunto no seu país um condenado em segunda instância um presidiário pode ser candidato a presidente ou a qualquer outra coisa do tipo o cara fala não bom então é exatamente esse o problema ah mas as tvs estão falando as tvs estão falando porque o lula é o ícone da esquerda a rede esquerda está no mundo inteiro então os jornalistas de esquerda do mundo inteiro estão falando a mesma a mesma coisa não são só os daqui é no mundo inteiro agora não é pelo fato de você ter jornalistas no mundo inteiro de esquerda espalhando uma mentira que essa mentira vai se tornar realidade vai se tornar verdade a mentira continua sendo uma mentira seja ela contada por uma pessoa ou por um milhão ela continua sendo uma mentira ela não passa a ser verdade porque tem muitas pessoas que reproduzem então é isso que nós estamos vivendo nessa eleição insana nessa eleição insana e agora com um atentado ao Bolsonaro engraçado você vê redes sociais dizendo que não isso é um atentado fake não tinha sangue foi forjado quer dizer a Santa Casa de Juiz de Fora todos os médicos que participaram da operação são todos todos coniventes com isso agora ele chegou foi transferido pelo Einstein em São Paulo o Hospital Albert Einstein também faz parte do complô não existe não existiu o fato é tudo uma invenção assim é uma invenção é uma mágica fizeram uma mágica você vive num hospício o Brasil é um hospício só que o Brasil é um hospício onde as pessoas sãs elas estão trancadas dentro e quem controla o hospício e divulga as notícias são exatamente os loucos e eles ficam terrivelmente irritados quando eles percebem que não conseguem convencer as pessoas normais de que elas devem acreditar na loucura deles essa é a grande tragédia deles e parece que nessa eleição as pessoas estão acordando porque elas estão enxergando que o mundo real que elas vivem que elas enxergam no dia a dia não tem absolutamente nada a ver com o mundo que a televisão e que os jornais dizem que está acontecendo então quando começa a haver esse conflito as pessoas começam a parar de comprar jornal parar de comprar revista parar de ver o cara está falando essa merda mas eu estou vendo que está acontecendo um negócio diferente do que ele está falando então assim eu vou acreditar nos meus olhos ou na merda que ele está me dizendo né eu vou acreditar nos meus olhos eu estou aqui eu tenho um cachorro aqui do meu lado eu estou olhando eu estou vendo um cachorro mas ele na televisão está dizendo que na verdade eu não tenho um cachorro aqui eu tenho um demônio da Tasmânia pintado de verde e com bolinhas rosas eu estou olhando aqui eu estou vendo que é um cachorro preto e branco em quem que eu vou acreditar bom eu vou acreditar no que eu estou vendo ou no que aquele maluco do jornal nacional ou de qualquer outra merda que seja está me falando bom se eu sou uma pessoa normal eu vou acreditar no que eu estou vendo está certo porque aquilo que eu estou vendo os meus olhos nunca me enganaram aquilo que o cara está dizendo é só ele que está dizendo não tem como não tem como saber de onde vem essa informação se é uma informação que eu posso checar estou olhando aqui então obviamente que os meus olhos é uma fonte primária é uma fonte muito mais importante do que aquilo que as pessoas estão dizendo tem uma eu falei essa frase essa frase é do Groucho Marx da Groucho Marx daquele aqueles Groucho Harpo e mais dois eram quatro irmãos Marx e ele faz num dos filmes ele fala essa frase claro com sentido humorístico porque essa frase é mais do que humorística ele está querendo contar um negócio para o cara está querendo enganar o cara é uma comédia ele é um embromador e ele está contando uma mentira para o cara e aí ele fala para o cara mas você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos quer dizer é o paradigma é o paradoxo da coisa paradigma não é o paradoxo da coisa você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos ou seja você vai acreditar naquilo que eu estou querendo contar para você aquilo que eu estou querendo te enganar ou você vai acreditar naquilo que você está vendo que a verdade é o que você está vendo você não pode enxergar uma mentira se você está vendo eu estou vendo um notebook na minha frente a tela do notebook eu estou vendo a tela do notebook eu não tô vendo aqui um crocodilo eu tô vendo a tela do notebook a verdade é essa, se alguém me disser não, isso aqui não é uma tela do notebook, é uma piscina olímpica não, não é você vai acreditar em mim ou nos seus olhos não, eu vou acreditar nos meus olhos, eu tô vendo que é um notebook se você me disser que é uma piscina eu não vou acreditar parece óbvio, mas não é óbvio porque isso é o que a gente vê todos os dias você assiste os jornais da TV você lê os jornais impressos, as revistas eles te dizem coisas que você vê na vida real que aquilo ali não é verdade como quando fazem essas pesquisas falsas dizendo que o Lula tem 30 e não sei quantos por cento de aprovação você conhece alguém que vota nele? você pergunta pros seus amigos pros seus próximos, não tem ninguém que vote nele tem aquela meia dúzia de petista de esquerdista, idiota, imbecilizado que continua imbecilizado faz parte da militância, mas não é 30% da população evidentemente que são pesquisas falsas bom, é isso chega por hoje, né? então uma saudação e até a próxima e aí Obrigado.